Botafogo Olá, você de casa, os nossos cumprimentos e o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira. Estamos no ar ao vivo, agora 8 horas da noite em ponto, com a sua TV Botafogo, a edição de hoje de número 44. Nesta segunda-feira, com informações, com notícias, atualizando todo esse noticiário para a comunidade botafoguense. O que de mais importante aconteceu na última semana e abrindo essa expectativa de mais uma semana, com o foco agora direcionado para os trabalhos nas categorias de base, com o grupo Botafogo Centenário, que vem trabalhando com seus colaboradores para dar uma cara nova, não só ao Botafogo, mas à sua casa, ao Estado de Santa Cruz. Tem notícias importantes, além do futebol, além das quatro linhas, muita coisa bacana, muita coisa legal para você acompanhar durante a próxima hora aqui na sua TV Botafogo. Antes de mais nada, mandando um abraço aos colegas jornalistas, afinal de contas, hoje 7 de abril, dia do jornalista. Muito meus parabéns aos colegas que trabalham, só quem vive o dia a dia da intensidade do jornalismo sabe o quanto é difícil, mas o quanto é prazeroso levar você de casa, as informações, as notícias, quando a gente acaba esse programa. Por exemplo, no nosso caso, fica aquela sensação de alívio. Por ter levado, sempre no nosso caso, buscando um bom material, uma boa produção à família botafoguense. E claro, a gente conta sempre com essa via de mão dupla, você mandando as suas mensagens, as suas críticas e sugestões para a gente melhorar a cada dia, a cada semana, a sua TV Botafogo. O programa de hoje, como já disse, tem muitas atrações e sem perder mais tempo, a gente vai, de cara, curtir os destaques do programa de hoje. Gustavo Acedi Ferreira renuncia à presidência do Botafogo e Rogério Bariza assume o cargo. Jovem chinês se destacam no projeto Botafogo Academy e são integrados aos times das categorias de base do Pantera. Bom, e como sempre, contamos também com convidados especiais no programa de hoje. Ao meu lado, o técnico do time Sub-17 do Pantera, Alexandre Ferreira, que vai falar bastante sobre a preparação do time. Vamos começar mais o Campeonato Paulista. O Botafogo é o atual terceiro colocado nessa competição com o próprio Alexandre Ferreira, que comandou essa equipe, que acabou sendo derrotado pelo Corinthians na semifinal do ano passado. Mas uma grande campanha, uma brilhante campanha, que já trouxe alguns jovens talentos para o Pantera, que hoje, por exemplo, estão integrando a equipe Sub-20. Um trabalho vem sendo feito já desde o início do ano, com novos jogadores que foram chegando. E qual vai ser, então, a expectativa para esse Botafogo no Paulista Sub-17, que começa no próximo dia 19 de abril, competição chegando já para a garotada tricolor. Também vamos falar bastante sobre o trabalho do grupo Botafogo Centenário, que hoje está aqui, estará aqui, na verdade, com dois representantes. O Sérgio Castro, que é um dos colaboradores desse grupo Botafogo Centenário, que está ali, cataneando toda a movimentação, as ações para mudar a cara do Santa Cruz, daquela repaginada com a pintura que vem sendo feita ali na casa do Pantera. E também o Tiago Zombrido, que está conosco em nossos estúdios. Ele, que é o vice-presidente do Botafogo Centenário, vai falar sobre o trabalho em si do grupo, como que as pessoas podem aderir, podem participar das ações do Botafogo Centenário. Hoje você vai conhecer um pouco mais do trabalho desses torcedores apaixonados, que vão fazendo esse trabalho nos bastidores para aumentar ainda mais o poder do Pantera aí no interior do estado de São Paulo. Portanto, já apresentamos a vocês de casa as nossas atrações, os nossos convidados. A gente faz agora a nossa primeira pausa e voltamos já já com isso e muito mais para você aqui na TV Botafogo. No Bar do Val, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115, telefone 16-3911-2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão, é coisa séria. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo pelo canal 26 NET Cidade. Agora 8 horas da noite mais 6 minutos. Você pode, como sempre, ajudar aqui a fazer a nossa programação esportiva pelos nossos canais de comunicação. O telefone para você na tela é o 16 32 89 9661. Você pode ligar, mandar sua mensagem, um seu abraço para a gente mandar. Você que está ligadinho aqui na audiência da TV Botafogo. Ou então, você que está navegando pela internet, assistindo a TV Botafogo, pode procurar a nossa fanpage oficial no Facebook. O facebook.com.br, Botafogo RP. Lá você procura o tópico da TV Botafogo. E aí você manda a sua pergunta, a sua mensagem. Já temos algumas participações, já já. A gente manda aqui as perguntas, as mensagens para os nossos convidados. Mas, de imediato, primeiramente, vamos aqui pegar o boa noite de cada um deles que estão aqui ao meu lado, aqui nos estúdios da TV Botafogo. Começando pelo Alexandre Ferreira, que mais uma vez esse ano terá o desafio de comandar a garotada do Pantera no Paulista Sub-17, em busca de mais uma grande campanha, assim como foi na última temporada, no ano de 2013, quando o Botafogo terminou em terceiro lugar no Campeonato Paulista da categoria. Ferreira, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Botafogo. Como é que está a sua expectativa, né, para tentar chegar mais uma vez em uma boa colocação nesse Paulista Sub-17? Boa noite, Ferreira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Sérgio. Boa noite, família Botafoguense. É sempre um enorme prazer estar com vocês aqui, trocando ideia, falando sobre esse grande clube que é o Botafogo. Em relação ao molecado, o trabalho continua, né, eu falo que, eu costumo colocar que o trabalho de base ele está sempre em renovação, a gente está sempre à procura de talentos, de grandes atletas, né, e agora a gente chega nesse período de início de campeonato tão esperado para os jovens, porque nada melhor do que os jovens estarem em atividade. O Campeonato Paulista, ele, sem dúvida, ele vem dar subsídios para que a gente possa estar colocando jogadores cada vez mais acima. Que legal, daqui a pouco mais a participação do Alexandre Ferreira, já temos algumas perguntas, o pessoal mandando abraço para o Ferreira, que é uma figura carismática, estava todos os dias trabalhando, fez parte, inclusive, da comissão técnica do profissional no último Campeonato Paulista, vai falar sobre essa experiência também que ele teve durante esse primeiro semestre, e também recebemos aqui hoje, vamos ser a participação de duas pessoas ligadas ao grupo Botafogo Setenar, a gente começa aqui nessa participação desse bloco, para você que está assistindo a TV Botafogo, em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, começando aqui com o Sérgio Castro, um dos colaboradores, e como tem colaborado ali no dia a dia do Pantera, com os trabalhos de pintura. Sérgio, obrigado em atender o nosso convite, está conosco aqui hoje na TV Botafogo. O trabalho não para, né? Já começou durante esse Campeonato Paulista, e tem seguido aí mesmo depois do final da competição para o Pantera. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Primeiramente, quero te cumprimentar pelo dia do jornalista. E você é o cara que representa a gente na TV Botafogo. O Alexandre, pelo trabalho com o Júnior, e a gente está tocando a pintura. Nós estamos, inclusive, quebrando o mito, que dizia que se o Botafogo saísse da competição, que a gente não conseguiria mais doações para terminar o estádio. E essa semana aconteceu tudo ao contrário, quer dizer, nós recebemos uma doação de 38 latas de tintas. Legal. E a gente está tocando através de muitos amigos, né, que nos ajudam, que uma parte vem pela Vida Cor, né, e a outra parte através do Luiz Sérgio Lino, de Brodowski, que tem nos mandado uma tinta de excelente qualidade. Que legal. Deixa eu aproveitar essa primeira participação do nosso Sérgio Castro, pedir para a Rafinha, começar a colocar algumas imagens da pintura que vem sendo feita, né, durante o Paulistão, para quem vai no estádio, né, para quem acompanhou os jogos do Pantera no Campeonato Paulista, percebeu esse escudo aí bonito, com uma cara nova, pintado, né, a área ali de acesso ao setor das cativas do estádio, também com uma pintura no piso, nas paredes, né. A ideia é acabar o estádio, Sérgio, vamos pintar dentro e fora? Como é que está a animação de vocês? Acho que você não deve falar que é acabar o estádio, porque você vai arrumar um abrigo com o Botafoguense. Eu acho que a primeira coisa que o Botafoguense leva é o clube. A segunda é o estádio. Realmente o estádio atrai para o Botafoguense um sentimento que ninguém sabe como... Sabe, é uma novidade, cada vez que você entra no estádio, você parece que vê um campo que você nunca viu na tua vida, é um campo muito bonito, né. E a gente está tentando dar uma carinha melhor para ele agora, nessa oportunidade que a França está vindo para Ribeirão, nós vamos ter a Copa Paulista, logo em seguida o Paulistão de novo, outra Barra Quente, e espero que o Botafogo dessa vez, né, no ano de 2015, através do trabalho que o Barisa e o Assédio fizeram, que a gente consiga realmente ir para a Série D para ficar. Que legal. E um detalhe importante, como você falou, né, da colaboração, o pessoal vem mandando as suas tintas, ajudando como pode o pessoal, que é do Botafogo Centenário, e pessoas, imagino, que até não sejam ainda, mas que viram esse trabalho bonito e estão querendo participar, estão querendo ajudar também. Vocês têm um telefone de contato, como é que a pessoa pode fazer se ela quiser colaborar também com vocês? Então, a gente está recebendo essas doações através da Vida Cor, né, que a pessoa vai lá e adquire e eles mandam para o estádio. E através do Luiz Sérgio também, que a gente está sempre pedindo colaboração e tem nos atendido. E a gente não para, né, à medida que vai passando os dias, a gente vê coisas que a gente não espera. A gente tem doação de pessoas que a gente nunca pediu a tinta. Olha que bacana. Então, isso aí, você está lá naquele dia, com sol quente, trabalhando, e chega uma doação, é muito prazeroso para a gente ver que o Botafoguense adora o estádio dele. É, tem até o telefone da Vida Cor, né, para quem quiser ligar lá, pegar mais informações também, é o 3968-5600, falar com o William, né, que eu acho que é o que está nessa ligação direta com vocês. Ele providencia tudo, ele vê qual a tinta que nos serve, né, qual cor que a gente está necessitando. Então, um apoio fora de série. Que bacana, que bacana. Está aí, portanto, a participação do Sérgio Castro. Já, já, né, mais informações sobre o trabalho do Botafogo Centenário, né, que tem essa missão, né, esse objetivo de tornar o Botafogo ainda maior até o ano do seu centenário, em 2018. Já, já, portanto, mais de Botafogo Centenário na TV Botafogo de hoje. Lembrando, estamos ao vivo às 8 horas da noite, mais 13 minutos. Bom, essa foi uma notícia que a gente vai acompanhar agora, que agitou um pouquinho ali o dia no estado de Santa Cruz. Muita gente não sabia, mas os primeiros, alguns frutos, né, que estão saindo do trabalho do Botafogo Academy, o projeto de intercâmbio do Pantera, esses meninos destaques chineses que estavam, que participam desse programa do Botafogo Academy, foram integrados aos times das categorias de base. Jovens talentos que foram observados, mostraram potencial e agora terão essa chance de mostrarem o seu futebol, o seu talento, nos campeonatos paulistas sub-15 e sub-17. Eu estive hoje conhecendo esses dois jogadores, esses dois jovens chineses, e a gente conta agora para você um pouquinho da história dessa garotada, que vai mostrar a sua cara a partir desse ano com a camisa do Pantera. O Botafogo já revelou em sua história grandes jogadores, e agora conta com nomes como Oscar e Gattuso, com novas promessas em suas categorias de base. Essas são as inspirações de dois jovens chineses, que surgem como as apostas do clube para a disputa das edições sub-15 e sub-17 do Campeonato Paulista. O atacante Wu Lin Feng, de 15 anos, apelidado de Oscar, e o zagueiro Ma Sheng, 17, conhecido como Gattuso, integram o Botafogo Academy, projeto de intercâmbio do Tricolor. Os dois se destacaram no programa e ganharam a oportunidade de fazer parte da base do Pantera. Os apelidos são escolhidos pelos próprios jovens para facilitar na comunicação. Feng não esconde a admiração que tem pelo camisa 11 do Chelsea e da seleção brasileira. O jovem chinês está apenas quatro meses em Ribeirão Preto, e já tem conseguido superar obstáculos, como as diferenças culturais e o idioma. Já Gattuso acredita ter as mesmas características de pegada e marcação que o ex-jogador italiano. Sheng está há mais de um ano participando do Botafogo Academy e traçou um objetivo no Tricolor. Os dois jogadores estão confirmados nas equipes Sub-15 e Sub-17 do Pantera, que já tem dia e horário para estrear em suas competições. No dia 19 de abril, às 9 horas da manhã, será a vez da equipe Sub-15 enfrentar o Taquaritinga no estádio Adail Nunes da Silva, em Taquaritinga. Um pouco mais tarde, às 10h45, o time Sub-17 dará o pontapé inicial contra o mesmo adversário e no mesmo local. Bom, está aí apresentado para vocês os dois jovens chineses, o Oscar e o Gattuso, apelidos que foram escolhidos pelos próprios meninos para facilitar a comunicação do pessoal aqui do Botafogo Academy. E esses dois jovens talentos vão agora mostrar todo esse potencial que eles apresentam até esse momento durante os Campeonatos Paulistas Sub-15 e Sub-17. E é muito bacana, muito oportuna aqui a participação do Ferreira, ele que tem esse contato, por exemplo, diário, com o Gattuso, o zagueiro, que vai ser comandado por ele nesse Paulista Sub-17. Quero saber de você, Ferreira, se esse menino Gattuso tem realmente potencial, tem condições de falar como ele... De ser o que ele falou ali, por exemplo, de quer chegar até o profissional do Botafogo. Dá para acreditar em uma coisa dessa nesse momento? Precisa um pouco de calma para a evolução dele passo a passo? Eu diria para todos os atletas Sub-17, né, é muito cedo ainda quando a gente fala em termos do aproveitamento do menino no profissional. Porém, essa é a nossa ideia, esse é o nosso trabalho, preparar esses jovens atletas para que possam chegar no profissional e chegar com qualidade e que sejam utilizados. É o sonho de todo menino, de todo atleta. Porém, a gente já encontra no Gattuso traços com uma grande personalidade, um jovem muito dedicado. Eu acho que ele traz essa cultura do chinês, né, de ser perfeccionista, dedicado, sempre treinando com afinco e tem uma qualidade técnica muito grande. Bom, e claro, tem a barreira do idioma, a dificuldade da comunicação. Até conversando com o técnico do Sub-15, com o Juninho, né, diz que a linguagem do futebol é universal. Certas coisas, você não precisa do português ou do chinês para passar aquela orientação, para fazer o jogador te entender. Você também vê dessa maneira? É uma situação, claro, que pode atrapalhar no começo, mas no dia a dia, no tato ali com o jogador, você consegue superar isso? É natural quando a gente tem essa situação, a gente ali tem no intercâmbio, além dos chineses, os meninos do Cazaquistão, africanos. Então, é muito natural de, no primeiro contato, eles ficarem um pouco inibidos, né. Porém, acho que o Juninho colocou muito bem, tem a linguagem universal. A gente, principalmente por ser meninos, né, ser jovens, eles acabam se comunicando, eles acabam interagindo com os jovens brasileiros. Eu acho que isso facilita muito o nosso trabalho. Então, um detalhe também para a gente explicar para o pessoal que está em casa, o Botafogo está dando essa oportunidade para esses dois meninos, porque eles fizeram por merecer, não é nenhuma caridade, está colocando um chinês aqui e um chinês ali só por colocar. Os meninos fizeram por merecer o trabalho que eles apresentaram no Botafogo Academy, o projeto de intercâmbio, e estão tendo essa oportunidade. E em nenhum momento também o Botafogo está deixando de olhar para os meninos de Ribeirão Preto, para os meninos da região. Então, é apenas um garoto no Sub-15 e um no Sub-17 de nacionalidade chinesa. Ou seja, os meninos da cidade estão sendo observados, os meninos da região. E é assim que funciona, né, Fer? Todo mundo está tendo a sua chance, está sendo observado e cada um vai brigar pelo seu espaço, né. Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas me questionam, ah, o campeonato Sub-17 vai começar, então o teu grupo já está fechado. Em categorias de base não existe grupo fechado. A gente está o tempo todo procurando um grande talento, a gente está sempre aberto às oportunidades. E como você bem frisou, a questão do Gatuzzi e do Oscar estarem jogando foi porque demonstraram a sua qualidade. É pela qualidade técnica, pelo desempenho deles no trabalho do dia a dia que foram convidados a participar com a gente do campeonato. Porém, o Botafogo está sempre de portas abertas a todos os garotos, a todos os meninos, para que possam estar realizando atividades com a gente. Antes de mais nada, então, parabéns aos dois meninos e que tenham sorte nessa oportunidade que eles vão ter. Tenho certeza que eles estão muito ansiosos para provarem realmente que eles têm esse valor e que terão condições de vestir a camisa do Botafogo, tanto no Sub-15 como no Sub-17. Para você que não viu, não reparou durante a reportagem, a estreia das duas equipes, marcada para o dia 19 de abril, está chegando já o comecinho da competição para as duas categorias, lá no Taquarão, em Taquaritinga, contra o time da casa, às 9 horas o time Sub-15 e às 10h45 o time Sub-17. Bom, antes da gente ir para o nosso intervalo, uma notinha sobre outros esportes. Aqui envolvendo o futebol americano, depois de estrear com vitória na terceira Supercopa São Paulo, o Botafogo Challenges, participando dessa competição que equivale ao Campeonato Paulista da modalidade, se prepara agora para a segunda rodada dessa competição. O jogo acontece neste domingo, dia 13 de abril, às 2 horas da tarde, contra o Avaré Mustangs, no campo Esporte Clube União, em Tambaú. O mando de jogo é do Botafogo Challenges, é do time do Botafogo de futebol americano, mas como o estádio está passando agora por reformas no vestiário para atender a seleção francesa, o pessoal optou por mandar esses mandos de campo em estádios, em campos da região, até para aproveitar também e divulgar o nome do Botafogo Challenges em outras cidades, para tornar um pouco mais popular o futebol americano, não só em Ribeirão Preto, mas em toda a nossa região. Para quem se interessar e quiser acompanhar o jogo do time de futebol americano do Pantera, o Botafogo Challenges, repito, neste domingo, 2 horas da tarde, na cidade de Tambaú, contra o Avaré Mustangs, a entrada é 1 kg de alimento não perecível e esse alimento vai ser doado a entidades carentes da cidade. Bom, muito bem, quero lembrar você, mande as suas perguntas, as suas mensagens, participe conosco aqui da TV Botafogo pelo telefone 32899661 ou pela nossa fanpage no Facebook, o facebook.com.br Botafogo RP. Muitas pessoas aqui, a patuta do Sérgio Castro, mandando um abraço para ele aqui, o Gilberto Lorenzi, o Duzão Vecchi, tem também o Sérgio Laprando mandando a sua mensagem, o Marcos Carvalho também, daqui a pouco a gente vai falar sobre a renúncia do Gustavo Sérgio, está dando uns parabéns para o Gustavo Sérgio, a gente vai falar mais sobre essa decisão do agora ex-presidente do Pantera, também o Vinícius Servino, chamando o Sérgio Castro de Omito, está aqui conosco hoje nos estúdios da TV Botafogo. Então, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o trabalho do Botafogo Centenário, rapaziada, que sempre na audiência, ligadinha aqui na TV Botafogo. Faz agora a sua segunda pausa, um intervalo rapidinho, a gente volta já já com isso e muito mais para você, aqui na TV Botafogo. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. No Bardoval, há a cada dia um cardápio diferente no almoço, com especialidades imperdíveis da culinária brasileira e um tempero exclusivo. E no Happy Hour, além daquela cerveja geladíssima, você encontra várias sugestões em porções quentes e frias. Aproveite e faça seu aniversário ou confraternização no Bar do Val. Avenida Senador César Vergueiro, 1115. Telefone 16 3911 2171. O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vargas, 1100, telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Ótica Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Botafogo, Botafogo, Orgulho de Ribeirão. Estamos de volta com a TV Botafogo. Lembrando a você, ao vivo, hein? Oito horas da noite e mais 25 minutos. E a gente volta nesse bloco sempre aqui trazendo as ofertas, os preços impedíveis do Pantera Shop, a loja oficial de produtos do Pantera. Eu, como bom goleiro que sou, meu amigo, puxei a saadinha para mim. Trouxe aqui hoje as duas camisas de goleiro confeccionadas pela Adidas que foram utilizadas nesse Campeonato Paulista. Começando por essa aqui, a azul, que eu já tenho a minha, já comprei a minha no Pantera Shop. As camisas de goleiro nas cores azul e preta, tamanhos P, M, G e GG, pelo preço de R$ 149,90. Então, eu vou levantar aqui a preta aqui para o Felipão, aqui essa também é a preta, você tem na cor preta e também na cor preta detalhes em azul e na cor azul com detalhes em branco. R$ 149,90 para você adquirir essa camisa bonitona, camisa de goleiro, modelo que foi usado pelo Renan, pelo Gilvan, pelo João Lucas. Durante esse Paulistão, as camisas estão à venda lá no Pantera Shop, a loja oficial do Pantera. Lembrando sempre os horários de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia e das 13h30 às 18h, aos sábados, nas 9h ao meio-dia. Para você que está na internet, quer ver os produtos ali, você que está navegando pela Rede Mundial de Computadores, pode acessar o site www.panterashop.com.br. Falamos, portanto, nas ofertas do Pantera Shop para você. Bom, 8h da noite, mais 26 minutos, a plaquinha da substituição foi levantada, nós já estamos aqui contando com a presença do nosso Thiago Zumbrile, vice-presidente do Grupo Botafogo Centenário. Vai conversar com a gente bastante também sobre esse trabalho, como o Sérgio Castro vinha falado no bloco anterior. Agora o Thiago Zumbrile fala sobre esse trabalho do grupo, né, Thiago? Parece que está crescendo a cada dia os torcedores que vão aí se movimentando para tornar o Botafogo um clube ainda maior. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Luiz. Boa noite, nação Tricolor. Uma nação que está ressentida aí com esses resultados que ocorreram. Bom, falar do Botafogo Centenário é falar do amor ao Botafogo. Esse grupo, ele vem aí nesse um ano e meio de trajetória, agora com o comando do Felipe Garcia, vem arrecadando fundos para ajudar o Botafogo no dia a dia. Temos aí agora o nosso último projeto, assim, né, que é a pintura do estádio. Queremos agradecer também o conselho do Botafogo que tem nos ajudado muito nesse trabalho. E eu gostaria de aqui pedir ao torcedor que venha conhecer o nosso trabalho. A gente tem um site pronto para arrecadar esses fundos que ajuda o Botafogo no seu dia a dia. É o Botafogo Centenário? Qual que é o site mesmo? Isso, é o www.botafogocentenario.com.br. É muito simples, lá você pode se associar ao Facebook, que automaticamente o seu cadastro já é preenchido. E aí você passa a ter contato com o Botafogo diariamente. Hoje vocês estão com quantos colaboradores? Olha, o número exato está entre 90 a 120 pessoas que estão ajudando. E oscila, depende muito do faturamento pessoal e tal. Mas é um trabalho que está sendo muito bem dirigido. Dá para a gente ver o dia a dia do clube melhor hoje com o trabalho desse grupo. Bom, deixa eu já aproveitar a sua participação, mandar aqui a pergunta do nosso telespectador, o Robson Paulin, quer saber de você, de que forma que o Grupo Centenário pretende ajudar o clube na Copa Paulista, já que temos que entrar para ser campeões. Palavra aqui do Robson Paulin. Também manda os parabéns ao Alexandre Ferreira pelo ótimo trabalho que vem fazendo na base do Pantera. Já alguma ação planejada? Vocês estão pensando em alguma coisa? Não só para essa Copa Paulista, mas para o restante da temporada? Planos futuros do Botafogo Centenário? Já temos algumas ações ainda a serem discutidas. Ainda tem algumas reuniões que nós fazemos toda quarta-feira para serem discutidos novos projetos. Nesse primeiro partido é a pintura do estádio, para a gente entregar o estádio à FIFA para a França vir e ser bem recebido. Mas temos sim, o nosso dia a dia é o Botafogo. Estamos ajudando ele no que for necessário para o dia a dia do atleta. Muito legal, bacana. Daqui a pouco mais participação aqui do Grupo Botafogo Centenário. Esse movimento bacana de torcedores que se movimentam em prol do clube. Muito bacana isso sendo movimentado nos bastidores do Pantera. Mas agora a gente vai para uma notícia importante que foi confirmada na última sexta-feira. No finalzinho da tarde da quinta, na verdade, na sexta-feira, o Gustavo Assédio Ferreira entregou a sua carta de renúncia ao presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Augusto Fonseca, comunicando oficialmente a sua saída do cargo de presidente do Pantera. Já era uma situação que vinha sendo planejada. O Gustavo ficou praticamente dois anos no comando do Botafogo, desde aquele mandato tampão, digamos assim, após a saída do Silvio Martins. Depois, com um ano após a eleição, a aclamação dele, de fato, lá na presidência do Pantera, o Gustavo Assédio Ferreira concedeu ali a sua última entrevista como presidente do Botafogo. Essa última entrevista foi concedida à TV Botafogo. E você confere agora os motivos que levaram o Gustavo a deixar a presidência do Pantera. Na verdade, já durante o campeonato, a gente vinha dizendo que ao final do Paulistão, a gente ia fazer a transição, eu ia fazer a transição para o Rogério Bariza, não para o Bariza. Estou completando essa semana dois anos de mandato no Botafogo, juntando o mandato como presidente interino, para a Tempore, depois o primeiro mandato e agora, esse ano, como presidente reeleito do clube. Já são dois anos de gestão, eu tenho uma situação particular que é óbvia, tenho o duplo domicílio entre Ribeirão e São Paulo, hoje minha esposa está aqui em Ribeirão com a gente, com o bebê, há quatro meses, mas está chegando a hora de voltar para São Paulo. E aí Ribeirão Preto, para mim, vai se limitar à Universidade de São Paulo, à USP. Vou ficar bem menos aqui a partir de agora. Devo voltar para São Paulo aí a prazo de um mês, um mês e meio, preciso preparar esse retorno. Então, infelizmente, não dá para continuar no dia a dia do clube. É impossível, para mim, em termos familiares. Em termos profissionais, foi bem difícil esses dois anos também. A atividade de consultor foi uma atividade que praticamente parou, a editora da qual eu sou sócio praticamente parou. Todo o tempo que eu tive, sem ser à USP, foi dedicado ao clube, dedicado ao Botafogo. Só que agora tem alguém que depende de mim para comer. Não dá para continuar nessa vida. Tem que seguir também profissionalmente. Então, tem o lado profissional, que a única coisa que eu não parei por conta do Botafogo foi à USP, porque era impossível por conta do cargo público. E tem o lado pessoal, que o meu filho está com quatro meses e, cada vez que eu chego em casa, eu tenho mais certeza que essa é a hora de seguir. Ele veio comigo aqui umas vezes no colo, subiu essa escada. E, se eu quero carregar meu filho escada adentro no Santa Cruz, eu preciso agora deixar a presidência. A presidência está em ótimas mãos, nas mãos do Bariza. Bariza, de fato, tocou essa presidência junto comigo nesses dois anos. Todo mundo sabe disso aqui dentro do Botafogo. Não muda muita coisa, não muda nada, na verdade. Sigo na diretoria, sigo um diretor sem pasta. Pretendo continuar na comissão, pretendo continuar na comissão que discute o futuro da área anexa ao clube, o endividamento com o principal credor, uma comissão instituída pelo nosso presidente do Conselho, Augusto Fonseca. Sigo na diretoria do Rogério Bariza. Sou um soldado do Rafael Magniteles, agora na diretoria de futebol. Eu brinco com eles que eu sou o vice do vice. Eu sou o vice do Fernando agora. Sigo na diretoria de futebol, trabalhando sob o comando do Rafael Magniteles. Não vou estar aqui muito junto durante a Copa Paulista, como também não poderia estar diretamente ligado ao dia a dia também, na Série D. Mas quero estar presente, sim, na montagem do elenco do Paulistão. Claro que na hora que chegar o Paulistão, o Paulistão é desespero. E a gente vai estar junto, pegando aí. Já na Copa Paulista, mas também no Paulistão, para que o Botafogo possa fazer uma campanha forte. Gustavo, você é uma pessoa que vive bastante o Botafogo. Imagino que tenha sido muito difícil chegar a tomar uma decisão como essa. Você vai ter que ficar um pouco mais afastado de Ribeirão Preto, do Botafogo em si. Como você falou, expôs os motivos. Lado profissional, lado particular da sua família também. O que aconteceu também no Paulistão, chegou a interferir de alguma maneira nessa sua decisão? Teve algum peso também? Na verdade, o que aconteceu no Paulistão me fez quase titubear. Porque quando você faz uma boa campanha, chega lá no final e consegue o objetivo. Eu tinha um objetivo pessoal aí, que era chegar na semifinal, enfrentar um grande de São Paulo aqui ou fora daqui. Eu tinha esse objetivo, era um objetivo meu. Eu sabia que com a receita de uma semifinal, a gente conseguiria fazer uma Série D com quase metade do necessário para subir calçado. Então, eu vim aqui para o jogo do Ituano, em que pese a situação anômala dos últimos dias, com uma certeza muito grande de vitória. Eu acho que o Botafogo, mesmo com a situação que nós vivemos, da desavença do atleta e do treinador, a gente tinha todas as condições de ganhar. Então, na hora que acabou o jogo, eu pensei, puxa vida, é assim que vai acabar, para mim, a estada na presidência. Mas era algo que eu já tinha definido em família, era algo que eu tinha definido aqui dentro da diretoria, algo que a imprensa tinha conhecimento. Eu já tinha falado em algumas entrevistas de rádio, tinha falado para o Sport Show também, para o Rocha, que eu ia fazer a transição assim, que é com a base do campeonato. E aí você tem que saber parar nessa hora. Você tem que entender que nós fizemos, nesses dois anos, e o Rogério vai seguir fazendo, o que podia ser de melhor, o que estava no nosso alcance. Infelizmente, eu sou um perna de pau, eu tenho 42 anos, eu não consigo chutar para dentro do gol. Eu não tenho a menor capacidade de chutar para dentro do gol. E eu acho que eu perderia aquele gol que o Hudson perdeu também. Mesmo com o pé bom, que é o direito, que não era o dele, eu perderia aquele gol. Então, não dá para dizer nada. Futebol é isso. Eu acho que se o Botafogo jogasse mais 10 vezes com o Ituano, ganharia 7. Empataria 2 e perderia 1. Mas empatamos. Empatamos, o Ituano foi feliz nos pênaltis, eu saio triste. Saio triste pelo sonho de ser campeão paulista, e eu acho que nós montamos um time que tinha possibilidades claras de chegar ao título, na minha modesta opinião, com o seu 11 titular, com o 11 titular. Dicas de passagem, sem ele ficaria muito mais difícil, a gente não tinha um banco à altura, é óbvio. É difícil para um clube como o Botafogo ter um banco à altura do 11 titular. Então, fica a tristeza de não ter conseguido chegar sequer na semifinal, que eu acho que nós fizemos por merecer pela campanha, pelo terceiro lugar na classificação geral. Mas tudo bem, fomos sétimos no primeiro ano de Paulistão, fomos terceiros nesse ano. Como a gente segue na diretoria, agora soldado dessa diretoria, quem sabe ano que vem, venha a conquista. Vamos estar fazendo uma autoavaliação nesses dois anos, no comando do Botafogo, se viu evoluções, o que você pode dizer do seu trabalho à frente do comando do Botafogo? Eu acho que a gente viveu vários desafios. Alguns a gente teve sucesso, eu tive sucesso, alguns não. Eu diria, como principal destaque positivo, o nosso, eu acho que o resgate do torcedor do Botafogo, que compareceu em massa, em peso, esse ano aqui no Santa Cruz. O resgate do orgulho tricolor, de saber que o Botafogo entra no Paulistão, quando entra, entra para ganhar, que não tem ideia essa, que o Botafogo vai bem no Paulistão. Então, essa respeitabilidade foi muito importante que nós conseguimos dentro do departamento de futebol. Acho também que, já a gestão anterior do Silvio Martins tinha começado uma reorganização administrativa dentro do clube, abrindo as portas do clube bastante para a própria comunidade. Nós seguimos, nesse mesmo diapasão, acho que conseguimos deixar o Botafogo mais democrático, mais aberto. Demos continuidade a esse processo que eu já tinha começado. Isso também eu considero muito bom. É óbvio que há dissabores. A gente tinha um sonho de chegar, pelo menos, à Série C ao final desses dois anos. Eu sabia que eu não ia conseguir cumprir os três anos. Eu dizia isso desde que eu fui reeleito. Que eu ficaria um ano, provavelmente, e o Barisa completaria. O Barisa sabia disso também desde o início. Mas eu tinha lá o sonho de deixar na Série C, de passar para o Barisa a presidência do clube com o Botafogo na Série C e a gente deixa o Botafogo fora da Série D. Então, é claro que fica também uma tristeza dentro do campo nesse sentido. E também ainda falta alguma coisa. Eu acho que o Botafogo tem ainda um pouco mais de eficiência administrativa para buscar. Ser um clube mais enxuto, talvez, na área administrativa, sem perder a qualidade do serviço prestado. Tudo isso, eu acho que são desafios que a gente tem à frente. Mas eu acho que o Botafogo está no caminho certo. A questão do reenquadramento do endividamento do clube, de reenquadrar o endividamento do clube, vem avançando bem. Esse é um outro lado positivo que a gente sabia que ao final do Paulistão ainda não teria acabado, mas eu acho que a gente vai conseguir esses acertos financeiros agora no decorrer do ano. Eu acredito que o Botafogo vai ter um 2015 ainda e muito melhor do que isso. E eu acho que esse é um legado que a gente está deixando, essa boa perspectiva. Agora, falhas, é claro que tem. Não teria no primeiro ano deixado a formação do elenco sido tão democrático com a formação do elenco como a gente foi, em 2013, acho que a gente foi democrático demais. Esse ano já não fomos e funcionou melhor. A diretoria de futebol pegou mais firme. Tivemos lá a questão do pintado no começo, que nos atrapalhou um pouco. Mas acho que o balanço geral no final, mesmo em 2014, no que diz a futebol, mesmo com a eliminação da Série D, com a não-classificação, é positivo. Eu estou muito feliz. Eu tenho que dizer até que eu tenho uma certa sensação de dever cumprido em que pese não ter chegado à Série D esse ano novamente, não ter subido no passado. Bom, você entrega a sua carta de renúncia nesta sexta-feira para o doutor Augusto Fonseca, presidente do Conselho. E você vê esse momento mais como um adeus ou um até logo? Você vai estar sempre aqui no clube, mas pensando em cargos, talvez votando uma presidência mais para frente. O que você planeja para o seu futuro no Botafogo agora? Eu acho que eu não sei, não dá para dizer esse tipo de coisa, é muito vago por hora. Eu acho que o presidente do clube, ex-presidente do clube, ele é uma figura que já passou por aqui, então, eu vejo mais como uma figura que serve para apoio das novas gerações. Eu tenho uma certa dificuldade com voltar depois. Assim, a princípio, eu acho que o cara, bom, foi presidente, tá bom, obrigado, PT, saudações, agora vem outro, você vai ajudar. Botafogo não é feudo de ninguém, Botafogo não pertence a ninguém, Botafogo não é feudalizável e quem acha que vai fazer disso um feudo está bastante enganado. Botafogo é da sua torcida, da sua gente, é da nossa banda aqui em Ribeirão Preto, é do nosso lado, o lado tricolor, o lado tricolor que é maior, que é grande, que mostrou no público esse ano que é maior mesmo e é por isso que tem uma responsabilidade grande para carregar. Então, acho que por isso que é importante estar passando de geração para geração, Rogério ser presidente, depois se reelege, já estou aqui lançando o Rogério, candidato à reeleição, depois vem um outro presidente, se reelege ou não, dependendo do cansaço, da vida pessoal, da vida particular, como é o meu caso, e depois vai para frente. Eu acho que você passa por uma função quase que assim de conselho de anciãos, aquele cara que fica só dando opinião e conforme a idade vai chegando, cada vez a opinião vai ser menos ouvida, o que é errado, o que é muito errado, diga-se de passagem. Mas a gente nunca sabe, a gente não sabe os destinos do clube. Botafogo tem um passo importante para dar no que vem, que é ter saúde financeira, eu tenho certeza que o Rogério vai conseguir à frente do clube. Então, agradeço que o Botafogo no futuro aí, revele novas gerações e que eu possa estar junto nessas diretorias, eu quero muito continuar trabalhando pelo Botafogo, de dentro da diretoria executiva, prefiro não como presidente, mas sendo nenhum soldado dos próximos presidentes do Botafogo. Bom, Gustavo, em nome de toda a comunidade botafoguense, eu posso agradecer você pelo trabalho, pelo empenho aqui no Botafogo, desejar muita sorte aí nesse novo rumo, agora voltando, mas com seu foco direcionado para a vida pessoal, para a vida particular também. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado aí a todos da assessoria de imprensa do Botafogo, que sempre me receberam muito bem, e agradecer ao torcedor do Botafogo, muito obrigado por esses dois anos, para mim é muito difícil esse momento, deixar a presidência não é fácil, mas é de coração, eu vou estar sempre com vocês, eu vou estar sempre junto, eu sou mais um soldado, não é só a nossa briga, nós vamos voltar para o brasileiro, nós vamos conseguir, e o paulistão de 2015, eu sei que o coração está doendo, o meu também, todo mundo ficou de luto semana passada, e eu esperei esse luto, esperei não cicatrizar, porque eu acho que eu vou ter uns 70 anos e eu vou lembrar do jogo do Ituano, mas nós vamos apagar esse jogo do Ituano ano que vem, vamos para cima, vamos juntos, nós estamos juntos, todos pelo Botafogo. Muito obrigado a todos, pela paciência e pelo apoio. Legal, até aí portanto a palavra do agora ex-presidente do Pantera, Gustavo Assete Ferreira, Rogério Bariza, portanto já desde a sexta-feira é o novo presidente oficial aí do Botafogo. Deixa eu mandar aqui um abraço aqui rápidos para Maria Tereza e para o Odaí, estão sempre aqui na audiência da TV Botafogo e para o seu Manuel Messias, pai do Lucas Vini, também acompanhando a TV Botafogo, abraço a todos que estão aqui na audiência. Agora a estreia de quadro novo aqui na TV Botafogo, o Memória Tricolor, começando com ele o ex-presidente Atírio Benedini. O Botafogo surgiu na minha vida em 1947, quando eu mudei da fazenda para Ribeirão e eu pulava as linhas da Mujana para este treino do Botafogo na Vila de Iberia. Então vai fazer 70 anos, 65 anos mais ou menos, 47, agora mais ou menos isso, eu comecei a frequentar o Botafogo com 12 anos. Meu pai foi conselheiro do Gustavo Romano na época, pôs ele como conselheiro. Eu tinha uma ligação muito grande com o finado do Gustavo Romano na década de 50, 54, eu andava muito com ele, eu ia ver obras com ele quando ele foi prefeito e até quando o comercial ressurgiu e eu acabei, os diretores do comercial me convidaram para ir treinar no comercial e eu fui e aquilo serviu também para me ajudar o Botafogo porque eu ficava sabendo de tudo, eu era filho de fazendeiro, então eu tinha um tratamento um pouco diferente, convivia com a diretoria, essas coisas, mas quando fui num jogo entre Botafogo e Tiberense, o comercial de Tiberense que seria a primeira vez que eu ia jogar com a Maduro num jogo amistoso, a camisa era igual do Botafogo, eu não consegui entrar em campo, saí correndo, fui embora, nunca mais voltei lá e foi uma passagem que eu tive junto com o Badão, com o Mortale, mas nunca joguei, treinei lá e nunca mais voltei lá para ver alguma coisa lá, não sei como adversário. Eu fui conselheiro, diretor de esporte, secretário, eu só não fui tesoureiro no Botafogo, eu fui vice-presidente, presidente, então a minha vida com o Botafogo, presidente do conselho de liderarquivo, tive uma vida intensa, na década de 65, 64, 65, viajei muito para a Goiânia, para esses lugares com diretores mais velhos, o Fregonese, o Cenedese, eu ia junto com ele, já era moço ainda, jovem, mas eu já ia com ele ver atrás de coisas de jogador de futebol, então tem uma história com o Botafogo, praticamente, não digo desde que nasceu, mas desde os 12 anos de idade. Eu era vice-presidente do Botafogo e um dia o Faustino ia pedir licença, só que não me avisaram eles não queriam que eu, o Faustino na época não queria que eu assumisse a presidência e eu fiquei sabendo na hora que da reunião do conselho eu vim e falei que estava disposto a falar que eu não ia assumir, assumiu o Botafogo e perdemos um comifogo. Aí eu falei, você presidente do Botafogo, disputei, fazia 50 anos que não tinha eleição no Botafogo, disputei uma eleição duríssima, acirrada, foi contra o Dito Ciência, apoiado pelo Faustino e, aliás, pelo Ricardo Ribeiro. Ganhei eleição por nove votos. Na outra eleição, disputei com Miguel Mauá, tive 93% da votação, porque foi a voto popular e o Botafogo tinha 8 mil sócios na época, o Botafogo eu consegui reativar, o pote esportivo, construímos tudo aquilo lá, casamento de bancada, arrumamos uma piscina e aquilo me fez, e o Botafogo ia muito bem no futebol. Eu fui para a reeleição e nessa altura que eu queria terminar o estádio, o estádio estava parado fazia 14 anos, eu consegui terminar o estádio e quando eu assumi o Botafogo, a ideia da imprensa e de alguns Botafogo, porque eu ia quebrar o Botafogo, porque eu cheguei e o Botafogo, só para você ter uma ideia, o Botafogo não tinha crédito para comprar um par de meia, um par de meia. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o Tiri, falei para o Tiri, Tiri, manda me ver meia e calção, mas não tenho, o Botafogo não tem crédito, compra na minha conta, compra 100 par de meia, compra tantos calções, porque eu não tinha meia para treinar. E aquilo já começou a dar um certo aspecto antes de eu assumir, eu já comecei a essa. Tive algumas atitudes drásticas, agora para eu assumir, porque eu mandei 6 jogadores embora na hora, tem uns jogadores que estavam tumultuando, eu mandei 6 embora, quase não tinha jogador para terminar o campeonato. Essas atitudes foram dando confiança para os atletas na gente, eu procurei sanear a dívida do Botafogo. meu orgulho é ter deixado o estádio praticamente pronto, dando o retoque final, para mim foi um grande legado no Botafogo, porque o futebol passa, os atletas passam, os diretores passam, mas isso aqui está para ficar aí, vivo, reformando, fazendo as melhoras, mas dentro daquilo que eu peguei o estádio com 8 degraus só, que eram 8 degraus só, mais nada, e metade, um terço de cada lado do 100 da terra. Então, quando eu comecei a descer, eu tive uma pessoa que hoje, até hoje eu agradeço, que já faleceu, o Dr. José Emilio de Moraes, que na época arrumou, deu para o Botafogo 50 mil sacas de cimento, e ele chegou na porta do estádio e falou, foi o único lugar que eu dei cimento e tem mais do que eu dei, porque nos outros agendaros, chegar lá, não tem nada. Aí eu falei, aproveita, se acabar, ele deu mais 10 mil sacas. Aí eu pedi para ele para entregar a Ribeirão, falou, Tito, estou te entregando a Raraquara, você ainda quer que eu entregue a Ribeirão? Eu falei, a tua coisa é tão difícil, se quero acabar o estádio. Mas aí eu tive o Wilson, que a gente chama Wilson Pericu, o Wilson, que era a dona transportadora, ele se colocou à disposição, ele transportou. Então o Botafogo era uma família muito unida e tinha muita gente que ajudava, mas muito. Você pega o auxílio palco, pintava o estádio todo ano, todo o escoramento daqui foi dado pela Alvina Santa Antônia, nunca pediram um custão de nada. Então a gente tinha, primeiro, você só toca uma coisa como o Botafogo, com credibilidade. E graças a Deus, eu acho que nós conseguimos essa credibilidade, por isso nós tivemos o êxito juntamente com o Mortari, com o Prone, com o Coraúce, com o Mauro Sack, com o Lauro, o final do Lauro Valente, com o João Laia. A gente pode até errar, deixar de citar alguns nomes, mas a diretoria do Botafogo era muito unida. Eu trabalhei com o Jorge Vieira, para mim foi o melhor em tudo, porque primeiro, porque ele não queria comprar jogador. O Botafogo sempre teve uma fase, eu sempre falei muito isso com o Gustavo e com a Parisa, o presidente que deseja fazer jogador, ele está, ele está, ele está fadado a, 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 no Iber. E eu, a gente, eu sempre, eu trabalhei com muitos técnicos, Alfredo Ramos, mas só para você ter uma ideia, eu tinha uma, uma concepção diferente de hoje, eu não dava, eu quando eu tinha que mandar um técnico embora, eu não ficava na imprensa. Eu lembro que eu andei em Campinas, um jogo com a Ponte Preta, e eu mandei o Alfredo Ramos embora no intervalo. Ele estava fazendo muita besteira, eu vi que não adiantava ficar, o Tiri estava ali do lado, mas no intervalo, eu falei, você não se ia voltar. Então, eu tinha isso muito. E tinha alguns técnicos, alguns técnicos que, que, tinha diretor que tinha medo de falar com eles. Eu me lembro que o Zezé Moreira, ele morei, quando foi técnico do Botafogo, e o outro foi o Zé Duarte, eles queriam mandar ele embora, mas eu não tinha coragem. Eu falei, mas por que o Edson é como os outros? Eu não era nem diretor, ele me chamava, eu ia lá e mandava embora, porque eu acho que você, é um contratado, o contratado, enquanto ele está te dando o serviço que serve, fica. Mas o Jorge Vieira, foi uma pessoa que eu trouxe ele várias vezes, eu consegui trazer o Jorge, nós tivemos algumas passagens muito bonitas no Botafogo, e era uma pessoa decente. mais fina. São dois tipos completamente diferentes, Sócrates é gênio, sem vontade de jogar, o Zé Mário gênio, com vontade de jogar, quer dizer, o Sócrates era uma pessoa, de que o Sócrates, se ele tivesse a vontade de jogar do Raí, ele seria o jogador que chegaria mais perto de perder. Eu acho isso, eu me lembro uma vez, no Rio de Janeiro, quando o Zé Mário foi convocado, me perguntaram do Sócrates e do Zico. Eu falei que o Zico começava a perder pelo que pela altura, embora o Zico fosse um grande jogador. Eu acho que o Sócrates, com a vontade de jogar do Zico, você pode ter certeza, seria sem dúvida nenhuma, além do, depois de, ele é o maior jogador do Brasil. Era um irresponsável, assim, atleta, mas era uma pessoa espetacular, inteligente, fácil de lidar com ele, fácil de lidar, não como profissional, como amigo, como pessoa. Ele, quando ele foi para o Corinthians, ele estava indo para o São Paulo, o São Paulo abriu mão da comunidade, de comprar o Sócrates, porque eles estavam vendendo o Chicão para o Corinthians, e o presidente do Corinthians foi um dos dirigentes mais inteligentes que eu conheci na minha vida, que foi o Vicente Matheus. Quando ele percebeu que se não vende o Chicão para ele, eles não poderiam comprar o Sócrates. Ele desistiu do Chicão, o São Paulo desistiu do Sócrates, e o que aconteceu? Antes desistiu, o Vicente Matheus me ligou, o São Paulo, na véspera do Matheus me ligar, me ligou abrindo mão da preferência, eu ainda falei para o Galvão na época, o Galvão, preferência, não se abre mão, espera vencer, que era, não sei, opção de ponto. quando ele me ligou outra vez, foi até o Luiz Diário, que estava na casa dele, no São Paulo, era meia noite, mais ou menos, me ligaram, e viram para voltar no negócio do Sócrates, eu falei, agora nem pelo povo, nem por isso, que eu dei a palavra para o Matheus, porque o Matheus veio e não acabou com o produção. Mas Sócrates, sem dúvida, se não acontece aquilo com o Zé Mário, eu tenho certeza que o Sócrates não teria sido em nível também, porque nós teríamos condição de fazer os maiores times do Brasil, como foi na época, um time quase imbatível, nós fizemos o primeiro turno em 77, terminamos em primeiro lugar com uma derrota só contra a Ferroviária, sem perder nenhuma em casa, fomos para o segundo turno, fomos roubados três vezes contra a Ponte Preta, porque senão nós teríamos disputado concorrentes no título, então o Batafogo sem dúvida, eu acho que eu fiz a minha parte, mas eu não posso deixar nunca de agradecer os meus companheiros. A minha história com o Batafogo é essa, é uma história de amor, de carinho, de dedicação, eu falo sempre, eu só não perdi minha mulher e meus filhos, porque dinheiro eu perdi muito e não perdi a moral, quer dizer, então as três coisas que você precisa é a família, mulher e filho, que embora contrariado, me deram muito apoio na época, mas os bens pessoais perdi muito, não me arrependo, porque deu tempo de eu corrigir um pouco aquilo que eu fiz errado, que é, para continuar a minha vida de empresário, essas coisas, mas não me arrependo um minuto, gostam do Batafogo e os meninos que estão aí, o Gustavo que saiu e o Barista, quando eles foram assumir eu me coloquei à disposição deles porque precisasse, porque ainda na época eu disse para eles que o Batafogo não precisava de dinheiro, mas precisava de gente séria e de botafoguense, gente correta, que de ladrão e vagabundo já tinha passado muita gente, então foi essa minha conversa com eles e eu acho que deu certo e está aí provado que o Batafogo hoje é um clube respeitado outra vez com a torcida vibrante e eu acho que o Batafogo está no caminho certo sem fazer loucura e eu acho que o Batafogo tem tudo para voltar a ser aquele clube que a gente sempre sonhou. Legal, e portanto a palavra do ex-presidente é Tiro Benedini nesse novo quadro apresentado na TV Botafogo que chega ao seu final. Obrigado, quero agradecer aqui ao Alexandre Ferreira, técnico da equipe Sub-17 e também ao nosso Thiago Zombrilli, vice-presidente do Botafogo Centenário. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, temos um encontro marcado na próxima segunda-feira 8 horas da noite aqui pelo Canal 26. Tchau pessoal, tchau Maralice, um beijo, vai dormir minha sobrinha, tá tarde, tchau! Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela, vermelho representa, o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole O tricolor do céu tá com os ninguém embora O que a galera do Pantera não é mole O que a galera do Pantera O que a galera do Pantera